Daniese Santiago Chora mesmo, bebê Você me dizia que a gente combinava Antes era de uma outra alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar, resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais porque ainda tinha sentimento E por um tempo que fiquei jogada ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada não, e logo foi se entendendo Percebi que ele foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudado Mas o meu coração não quis se entregar Eu vi que as logramas vão e vêm Como as ondas do nave e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Você me dizia que a gente combinava Mas era de uma outra alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar, resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais porque ainda tinha sentimento E por um tempo que fiquei jogada ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal, e logo foi se entendendo Percebi que ele foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas o meu coração não quis se entregar Eu vi que as logramas vão e vêm Como as ondas do nave e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim